Acidente grave no Eixão Norte, uma motorista morreu e outra foi transferida para o hospital de base após uma batida na altura da quadra 103 Norte. Foi por volta de 2h40 da tarde. Dois carros se envolveram no acidente. O automóvel branco era conduzido por uma mulher de 25 anos que foi socorrida com dores no peito e levada para o hospital de base. Já a motorista do carro vermelho, Liane Pereira de Mendonça Uchoa, de 49 anos, teve traumatismo crâniano e parada cardiorrespiratória. Os bombeiros tentaram reanimá-la por 45 minutos, mas ela não resistiu. A pista no sentido Ponte do Bragueto rodoviária ficou bloqueada e o trânsito foi desviado para o Eixinho W. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Racionamento de água. Hoje o rodízio afeta Asa Sul, Lago Sul e Jardins Mangueiral. Além de Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante e Samambaia, setor de mansões de Itaguatinga e Parkway. O rodízio de amanhã está no site caesb.df.gov.br. Tolerância se aprende em sala de aula. Contando histórias, uma professora de Águas Claras consegue discutir assuntos raciais e de respeito à diversidade de forma bem lúdica. É a imaginação a favor do combate ao preconceito. Olha só. Olhos atentos, concentração e entusiasmo. É assim com diversão que essa escola em Águas Claras ensina os estudantes sobre o respeito ao próximo. Uma vez por mês eu conto uma história de alguma criança negra. Já contei várias histórias aqui, né? E uma que mais chamou atenção foi O Amigo do Rei. As crianças estavam pedindo para que os pais comprassem esse livro, porque é o livro de um menino branco com outro menino negro. E eles são muito amigos e o menino negro vira rei, entendeu? Então isso para eles foi muito bom. A diretora da escola conta que o começo do trabalho não foi fácil, mas aos poucos a contadora de histórias foi conquistando os pequenos. No início foi bastante difícil, né? Não em relação ao todo da escola, mas em relação a algumas crianças, né? Que estabeleceram um preconceito mesmo por conta da cor da Verônica. Eu lembro que tinha uma criança que falava, não gosto dessa professora porque ela é preta. E a Verônica, por meio da contação de história, ela conseguiu encantar essas crianças. Ela conseguiu realmente fazer com que as crianças entendessem que é preciso que a gente acolha o outro. Agora, depois de dois anos de parceria, as crianças adoram a tia Verônica e as histórias contadas por ela. Eu acho ela muito legal e ela também não estraga nenhuma história. Elas são bem legais. E não é só com as histórias que as crianças aprendem. A música também faz parte das atividades. Menina, bonita do mar, se o que fica, qual é o seu segredo de ser tão pretinha? É isso, obrigada pela sua companhia. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Juízo, até amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.